Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje a gente vai falar a respeito de chumbo de caça. Oi meus amigos, tudo bom? Para quem gosta de caça, quem gosta de abate, hoje é um vídeo especial para vocês, é a respeito de chumbos para caça. Primeiramente eu vou começar a contar duas histórias, uma foi com meu pai e a outra foi com um grande amigo meu do Mato Grosso. Meu pai é um homem que sempre gostou de caçar, hoje ele não caça mais pela idade e outros problemas maiores, tá? Mas quando ele gostava de caçar, ele tinha uma CBC calibre 40, era uma caixeira. Ele gostava dessa arma porque essa arma era uma arma muito leve e fácil de transportar e com a munição correta, essa arma ele conseguia bater porcos e também conseguia matar pombinha. Então ele tinha uma arma muito versátil, no qual ele conseguia fazer a caça de animais grandes, vamos dizer assim, e também de pombinha, né? Só que o que define a caça de animal de grande porte e o que define a caça de animal de pequeno porte? Simplesmente a munição. Se você vai caçar ou você vai abater um porco, por exemplo, você precisa literalmente de munição pesada. Mesmo sendo uma arma leve, vamos dizer assim, mesmo sendo um calibre 40, né? Você colocando chumbo pesado, você consegue sim abater porcos tranquilamente. E se você colocar chumbo leve, que são aqueles chumbos finos, que a gente chama de porvinha, você consegue abater animais de pequeno porte. O que aconteceu? Nós estávamos caçando há muitos anos atrás, eu estou com 41 anos, isso vai fazer mais ou menos uns 25 anos atrás, nós estávamos caçando pombinha e meu pai pegou a bandoleira que estava com chumbo de caça de porco, ou seja, os cartuchos eram para caça de porco. Ele deu um tiro numa pombinha com o chumbo de caça de porco, vocês imaginam o que aconteceu? Aconteceu nada, porque não sobrou nada, simplesmente a pombinha evaporou, sumiu. Não tinha pombinha, nem pena a gente viu. Então, o que acontece? Se você vai abater animais de pequeno porte, você não pode usar munição de grande porte, tá bom? É uma coisa básica, não adianta você querer usar munição grande em animais pequenos, ou seja, não adianta você ter um canhão para matar mosquito, tá? É praxe assim. A outra história que eu vou contar para vocês foi no interior do Mato Grosso, isso foi em 1998, há muitos anos atrás, vai fazer quase também em 1998, vai fazer 11 anos atrás, e estávamos andando no pasto vendo gado, né? Eu estava no banco de trás da caminhonete, o dono do gado estava dirigindo, tinha o comprador do gado e tinha mais um amigo nosso aqui no banco atrás da caminhonete. Naquela época, podia-se andar com arma dentro da sua fazenda. Ele tinha uma 12, uma 12 curtinha, sem coronha, né? Aquela, parece escopeta, acho que era 7 munições, se não me engano, também da CBC. E parecia uma porcada, parecia uma porcada assim andando no pasto, porcos grandes. Ele escolheu uma porca para atirar, eu estava atrás. Ele pegou essa 12, colocou o cano para fora da caminhonete e pum, puxou. Nessa puxada de gatilho, bateu a mão com coronha, com tudo assim, já virou um sangueiro dentro. Eu estava atrás, voou sangue até na minha cara. A gente não sabia se dava risada, a gente não sabia se sacudia ele ou se corria atrás do porco. Resumindo, a gente estava dando risada e correndo atrás do porco. Quando a gente encontrou o porco, que não matou o porco, era uma porca, né? Essa porca estava com a paleta traseira toda chumbada. Estava cheio de chumbo, não é muito chumbo mesmo. Só que a munição que ele utilizou foi munição de caça-leve, ou seja, munição de passarinho. Quando bateu aquilo lá, é claro que machucou a porca, a porca não conseguia correr com tanta rapidez, mas não matou a porca. Isso estava com a calibre 12. Agora vocês param assim, bem, qual foi o erro? Foi o erro de munição, gente. Isso é básico, isso acontece em várias situações. O erro de você ter uma arma boa e escolher a munição errada. A mesma coisa acontece com armas de ar comprimido. Você ter uma arma extremamente boa e você não saber escolher a munição correta. Isso é normal, acontece muito. Muita gente vem, me liga, pergunta qual chumbo você gosta de usar. Primeiramente, é difícil você indicar um chumbo para qualquer pessoa, porque a gente não sabe qual é a carabina dele. É muito difícil a gente indicar, falar, compra esse chumbo, porque esse chumbo vai dar certo na sua carabina. É muito complicado mesmo. Pensando nessa situação, o que a gente fez? A gente fez um kit de chumbos. Esse kit de chumbos contém todos os chumbos que a gente fabrica, desde o mais leve. Hoje nós temos mais de 15 modelos de chumbos à venda na CO2 Brasil. São chumbos fabricados pela gente e são chumbos destinados especialmente à caça. São chumbos acima de 24 grains, ou seja, chumbos pesados. Então não é qualquer carabina que empurra, principalmente carabina de mola. Nós temos alguns chumbos indicados para carabina de mola, mas são poucos. Então nós temos uma variedade muito grande e esses chumbos são indicados para carabinas de PCP de alta potência. Depois eu vou mostrar para vocês o que é uma carabina de alta potência e uma carabina de baixa potência. Resumindo, se você quer mesmo utilizar a sua arma de ar comprimido para caça, para abate, você tem que saber o que você precisa para abater o animal. Não adianta você fazer uma caça ou fazer um abate se você não tiver certeza que vai abater esse animal. Você precisa ter absolutamente certeza que você vai abater ele. Senão você vai machucar. Vou dar o caso, por exemplo, da pombinha. Vamos supor que você está praticando a caça da pombinha. E você dá um tiro na pombinha, às vezes você acerta. Só que você não tem um impacto suficiente para matar essa pombinha na hora. Então se a pombinha sai voando, sai um monte de pena dela, sai voando, 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 voando. Você não vai andar 200, 300 ou 1 quilômetro atrás dela. Então ela morre lá longe. Então você precisa de um chumbo, literalmente, que tenha poder de impacto ou poder de parada. Ou seja, que bate na pombinha e literalmente deixe ela perto aonde você atirou nela. Que ela caia aonde você acertou. Se for um porco, por exemplo, que você atire esse porco, por mais que ele corra, ele corra pouco. Isso exige uma técnica muito grande para você utilizar arma de ar comprimido. É capaz de utilizar uma arma de ar comprimido? Com certeza você consegue abater um porco com uma arma de ar comprimido. Com certeza você consegue abater um porco com uma arma de ar comprimido. Não tenha dúvida disso. Porém, não adianta você atirar na paleta. Que é o caso do meu amigo lá no Mato Grosso. Que é o caso do meu amigo lá no Mato Grosso. Que ele tinha uma 12 na mão, munição errada. Atirou, só machucou o porco. Ele teve que correr atrás desse porco para pegar ele. E acabou matando na faca. Depois ele teve que acudir ele também com o peixe tudo cortado, inchado pra caramba. Nós demos muita risada nesse dia. Mas é isso. Se você não tiver a munição certa para fazer o abate, você não vai conseguir uma eficiência. Você precisa literalmente conhecer a sua arma e conhecer o produto que você vai utilizar. Conhecer a munição que você vai utilizar. Pensando nisso, nós fizemos um kit de chumbo pesado. Que começa desde os 27 grains e vai até 55 grains. Então são 150 chumbos, 10 chumbos de cada modelo. Com esse kit, está aqui, estão sendo 10 chumbinhos de cada modelo. E com esses chumbos, você consegue definir qual é o melhor chumbo para a sua carabina. Porque nós temos chumbos que servem carabinas de mola, que vai sair na sua carabina de mola. Que vai sair na sua carabina PCP. E tem chumbos que não vai sair. Tem chumbos que vai ficar entalado, porque a sua carabina não tem força para empurrar. Então tem alguns chumbos que é bom você nem colocar na sua carabina. A não ser que você tenha certeza absoluta que essa carabina realmente tem força para empurrar. E eu vou fazer um vídeo mostrando qual é a diferença entre uma carabina potente e uma carabina de baixa potência. Vocês vão ver todos os nossos chumbos que estão aí. Vai aparecer aqui em cima ou aqui embaixo. E embaixo você vai ter aqui a descrição onde adquirir esses chumbos. E então meus amigos, isso aqui vai ser nossa gelatina balística. Na verdade é massa de modelar feita com trigo, sal e óleo e um pouquinho de água. Fiz isso aqui junto com a minha filha. E dei uma coloração que era para ficar próximo à carne. Mas acabou que não ficou. Mas ficou parecendo mais uma salsicha, né? Isso aqui ele é muito resistente sim, tá? Ele vai funcionar como se fosse o sabão. A minha intenção era ter comprado um coração de porco e colocado aqui no meio, feito e colocado grosério e tal e amassado para ficar bem bacana para efetuar o disparo para ver se o chumbo ia passar o coração do porco. Infelizmente eu não achei o coração do porco para comprar. Então nós vamos ter que utilizar assim mesmo. Depois que eu der o disparo, minha filha vai brincar mais um pouco com esse aqui que é massa de modelar, tá? De foco na geladeira, ele fica bem duro mesmo. Então eu vou mostrar para vocês o que eu considero uma arma de alta potência de ar comprimido, tá? Nunca uma arma de ar comprimido vai se comparar com uma arma de fogo. Isso não existe. Não existe comparação. A arma de fogo sempre vai ser mais potente. É claro que a gente tenta extrair o máximo de potência de uma arma de ar comprimido, tá? A gente tenta fazer isso. Porém, aqui no Brasil nós temos restrição de calibre. Aqui no Brasil só é permitido até os 6 milímetros. Então a gente é obrigado a tentar extrair o máximo de energia possível num calibre .22, num calibre 5.5, tá? Se a gente tivesse outros calibres acima de 6 milímetros, era muito mais econômico a gente partir para calibres maiores. Com certeza você conseguiria uma comparação maior com uma arma de fogo. No caso nós não temos essa permissão. Então a gente precisa trabalhar em cima do calibre .22, num 5.5. Para que a gente consiga fazer o abate de um animal, a caça de um animal, sem machucar ele. Ou seja, quando eu falo machucar, a intenção da caça e do abate é literalmente matar o animal, né? Não é de fazer ele sofrer. Ou seja, você chegar lá, dar um espalho num porco, por exemplo, e o porco morrer 2, 3 dias depois e você não conseguir achar ele. A intenção é tentar abater. Mas nunca uma arma de ar comprimido vai se comparar a uma arma de fogo. A vantagem da arma de ar comprimido é a facilidade de transporte. Ou seja, você pode transportar, você sendo maior de 18 anos, com a nota fiscal, você pode transportar para cima e para baixo, desde que você não represente perigo para ninguém. O que é representar perigo para alguém? Desde que ela esteja guardada. Se ela está guardada, ninguém pode tomar. Ninguém. Então essa é uma vantagem da arma de ar comprimido. Falando a respeito de número de série, isso não é obrigatório em arma de ar comprimido. Número de série não é obrigatório em arma de ar comprimido, porque arma de ar comprimido não é registrada. Não existe registro de arma de ar comprimido. Então se você tem a nota fiscal, acabou. Comprova que é tua. Número de série, veja bem que tu manda. Número de série é o fabricante que coloca para saber se essa arma foi vendida para aquela loja ou não para você poder dar garantia em que ano foi feita. Pode ocorrer em fiscalização da Receita Federal, Receita Estadual, exigir isso. Exigir o número de série. Porém, o Exército não exige isso, porque arma de ar comprimido não é registrada. Você não registra essa arma no seu nome. Não existe registro de arma de ar comprimido no meu nome. Comprei uma arma de ar comprimido e agora vou registrar no meu nome. Não é arma de fogo. Tá bom? Se fosse arma de fogo, você não conseguiria nem comprar. Você teria que já sair com o registro dela. Como? Como não é uma arma de fogo, não há registro. Se não há registro, não é exigido número de série. Ok? Espero esclarecer essa pergunta, que todo mundo me pergunta isso. Então, número de série é especificamente para o fabricante. Como só a gente controla a caçadora, então... Oi, meus amigos. Então, está lá o nosso bolo de carne, que na verdade é uma massa de modelar. E vou falar para vocês o que eu considero uma arma de grande potência. Ou seja, ela está com 12 MPa, ou seja, está na metade do cilindro. Então, você precisa realmente confiar que quase no final da carga dela, ou seja, com metade da carga, ela tem a força suficiente para fazer o abate. Porque ela cheia é fácil, tem potência total, então cheia é fácil. Estou falando assim, em baixa potência. Ou seja, com quase metade da carga, ela tem literalmente que fazer um estrago. Coloquei uma madeira lá, porque eu tenho quase certeza que vai atravessar algo. Eu vou colocar o chumbo aqui. Muita gente acha que a carabina não tem força para empurrar o chumbo. Esse cano aqui é um cano de 17 polegadas, de exatamente 5.5 milímetros. A carabina é tão forte, que ela tem força suficiente para empurrar um chumbo de 44 grains. O de 55 eu não recomendo empurrar nela, porque eu teria que colocar força total. Mas o de 44 grains ela empurra. E não precisa colocar dentro do cano. Só coloca a pontinha e ela faz o resto. Vou mostrar para vocês. Está aqui, tem todos os chumbos aqui. Vou mostrar aqui para vocês o de 44 grains. Esse aqui é o chumbo de 44 grains. Você vai ver que ele não vai querer entrar na carabina. Olha só, está aqui. 44. Ele não entra. Posso fazer força aqui que ele não vai entrar. Puxei. Sei que eu não coloquei ele lá dentro, né? Vamos lá então. Bem no rumo. Pronto. Você viu como é que ele empurrou? Essa é uma arma de alta potência. Está bom? Voou pedaço para todo lado do meu bolo de carne. Olha só. Agora eu vou cortar aqui para achar o meu chumbo. Vou pegar um paninho aqui para limpar a minha mão. Ficou tudo rebocado aqui. Para quem acha que massa de modelar é fácil de furar, não é não. Olha só. Olha só. Olha só. Olha o raiamento como que ficou. Olha só. Deixa eu ver se está focando. Calma aí. Olha o raiamento. Perfeito. Esse aqui é um chumbo de 44 gramas. Indicado para 10 a 15 metros. Você viu que ela está com metade da carga dela. Ela empurra. Aquele bolo de carne lá, que é a massa de modelar, ela fica na geladeira. Deixei ela na geladeira para ficar bem duro. Vocês viram como é que ficou? Agora eu vou fazer outro vídeo para vocês. Com chumbo um pouquinho mais leve. E com uma carabina de mola para vocês verem a diferença que é de uma para a outra. Você viu que o burblado espirrou massa para todo lado, né? Muito bacana. Isso aqui é uma carabina de alta potência. Isso aqui é uma gama, né? Uma gama replay. Vai a magazine aqui, mas eu não vou usar a magazine. Isso aqui eu considero uma carabina de baixa potência, tá? Apesar de algumas pessoas falarem que ela é de alta potência, eu considero ela de baixa potência. Então, nós temos um chumbo de caça. Esse aqui, ó, de 30 gramas. Ele é de abolo. Ele sai nessa carabina tranquilamente, tá? Gera até 15 joules. Não precisa o magazine para colocar, ó. Está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. Só colocar ali direto no cano, sem o magazine, né? Ele vai entrar meio apertadinho, mas entrou. Tá? Está ali. Isso aqui eu considero uma carabina de baixa potência, ok? Vamos tirar ali. Para quem acha que massa de modelar, para quem acha que massa de modelar é mole, não é. Faça como nós fizemos aqui para ver se dá conta. O troço é difícil de atravessar. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, pronto. Você viu? Fiz um furinho lá, né? Só fez esse furinho aí, tá vendo? Vamos abrir. Não furou, não atravessou. Tá ali. Tá ali. Vou pegar aqui. Aqui, ele aqui. Aqui, ó. Tá? Vamos deixar ele de lado. Então, meus amigos, agora a gente vai fazer o mesmo teste com a caçadora. Ela está aqui com 120 bar, tá? E vamos usar o chumbo de 30 grains. Chumbo de 30 grains, diabolo, tá? E vamos ver a diferença que dá. Entra uma carabina de alta potência e uma carabina de baixa potência. Aqui, ó. O chumbo de abolo, ele entra certinho. Entrou certinho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ele saiu aqui, ó. Saiu. Ficou uma marca aqui, ó. Ficou uma marca aqui, mas eu acredito que ele deve ter saído e voltou. Ah, voltou. Tá aqui, ó. Olha. Ele entrou, bateu lá e voltou pelo mesmo furo. Olha só. Amassou completamente. Assim, a diferença dele para uma arma de baixa potência, ó. Tá vendo aqui? Vamos levantar aqui, assim, mais fácil. Olha lá, ó. Ficou bem feitinho, né? E agora, vamos fazer de novo com o chumbo de 44, que agora tá bem mole isso aqui. Tá aqui, ó. Não precisa colocar ele inteiro. Vou fazer um cabelo aqui. Ó, 44. Ó, assim já tá bom, tá? Não precisa colocar ele inteiro, não. Volta. Vem. Fechei até um zóio. Bateu lá. Bateu lá. Vamos ver se ele atravessou. Ó. Ele bateu aqui. Foi, foi. Saiu aqui desse lado aqui, ó. Pumf. Bateu aqui na parede e voltou lá. Ó. De 44. Ó. Vou colocar mais próximo aqui. Ó. Ó. Ó como que fica por dentro. Ó. 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 Hum. Ó. 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 Ó como que ele faz. Literalmente, ele abre. Isso é o de 44. Então. Pum. Então, meus amigos, É, Espero que tenha gostado do vídeo. O vídeo, É bem informativo. Se você tem dúvidas se a sua carabina é uma carabina de alta potência ou não, Nós temos 4 modelos de chumbo Que eu recomendo para carabinas de média potência Que é o caso da gama Ou de baixa potência, que é o caso da gama Que você pode usar esses chumbos Que é o Pancada Diabolô de 28 grans O Pancada Diabolô de 30 grans O Pancada Magno de 35 grans E o Pancada de 38 grans São chumbos que saem muito bem Nas carabinas de mola Ou carabinas de gás RAM E para quem Acha que isso aqui vai ser jogado fora, não vai Isso aqui também é uma brincadeira que fizemos Eu e Vitória, né Vitória A Vitória ajudou A gente a fazer Essa massa de modelar É, a massa de modelar Você não precisa Só fazer dentro da sua casa Isso mesmo, você não precisa Comprar essa massa de modelar É muito fácil de fazer Foi feito com farinha de trigo O que mais Vitória? Água, suco Aro Sal Sal Óleo Óleo E a gente se divertiu muito Fazendo essa massa de modelar aqui É Se vocês acham que isso aqui é mole Não é mole É muito pesado É muito pesado, né Vitória? Então meus amigos É isso daí É A gente pretende fazer outros vídeos De destruição, tá bom? De destruição E também de expansão Para vocês verem como que o chumbo expande Porque o chumbo também tem que expande E ele fez bem de fundo Ficou legal o vídeo, Vitória? Ficou Vamos dar tchau então, pessoal Tchau Tchau Muito obrigado Deixe seu like, tá bom? E compartilhe o vídeo Valeu Um beijo Tchau, tchau Tchau